Versão Brasileira, Herbert Richards Monti Tudo isto? Eu não sabia Conheceu Joe Grandão Albernat? Não Ele costumava brigar com os lobos Nunca vi ele fazer isso Mas me disseram e eu conhecia Joe O que está esperando? Como é que ele brigaria com os lobos? Não, não, não. Não, não, não. Monti, chat. Como vai, Sr. Brennan? Oi, pessoal. O que está vendo? O inverno acabou com todas as fazendas. Foi um inverno muito duro. Inclusive com as barras cruzadas. Assim mesmo o velho Hendricks deixou um pagamento para vocês. Boas notícias. Pronto, está aí. Um mês de pagamento? Estivemos lá o inverno inteiro. Mais dez dólares por dois lobos. E se não tivesse deixado nada, venha, Sert. Posso lhe oferecer um trago, Sr. Brennan? Agora não. Mas pagaremos bebidas para vocês mais tarde. Eu quero falar com os dois. O que é que esses caras fazem na cidade? Procurando trabalho. Vamos conversando ao caminho dos estalvos, ok? O que houve com o rancho Y cortado? Desapareceu. Uma companhia chamada Rebanhos Reunidos comprou a mim e a todos os outros. E que companhia é essa? Formada por contadores, pelo que me disseram. Contadores? Ah, dinheiro grosso de Nova York. Eles me pediram para ficar e tomar conta para eles. Administrador das terras, como eles dizem. Eles querem manter uma fazenda funcionando até se decidirem o que fazer com o resto das terras. E vai ficar? Sim, eu acho que sim. Eles vão fornecer todo o capital. É assim que eles chamam. Sabe, e não falaram em dinheiro uma única vez. E por que iriam falar? Vaqueiro se arranja aos montes. Andou no sopa. Ah, eu sei disso. Mas eu estou querendo organizar uma coisa. Uma coisa diferente. E acho que poderei mesmo oferecer a vocês dois, vamos dizer assim, um trabalho fixo. O que acham disso? Ótimo. Se vocês andaram por aí, sabem que é difícil encontrar trabalho. É, acho que é assim que deve ser. Vocês deveriam pensar bem e aceitar a minha proposta. Não há muito o que fazer por aqui. Olha, eu não preciso pensar muito sobre isso, Sr. Brana. Pode contar comigo. E quanto a você, Monte? Eu não faço nada que não seja em cima de um cavalo. Sr. Brana? Eu vejo vocês no Y cortado. Por que diabo está bancando o difícil? Quer andar Wyoming de alto a baixo ou Dakota procurando trabalho? Vamos. O que é que começa o mesmo? O que é que está acontecendo? Eu vou deixar amanhã. O que é que você quer dizer ? É que é que eu conhecê-o? Ah! Você cortou o cabelo? Foi um inverno muito longo. Não quis gastar meu tempo com outras coisas. Tuvido um barco. Você não perde-a? Por favor, você vai ficar sem uma passada? Por favor. Por favor. Por favor. Agora vamos dar para o meu parque. Somente o seu vídeo. Vá nossa volta. Você vai dar para o meu parque. Mais é importante. Obrigado. 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 Não é bom o Sr. Brennan ver a gente muito interessado. Olá, rapazes. Como vai, Sr. Brennan? Oi, Chet. Monte. Como anda a boia, Sr. Fierce? A boia é boa, Monte. O cozinheiro é Skimpy Evans. Deixa de sentirem o cheiro do velho Skimpy. Oi. Oi. Meu nome é Suga. Suga Wynne. Monte, Walsh. Este é o Chet Rowling. Oi. Eu já ouvi falar. Ei, Chet. Veja só o que o Sr. Brennan encontrou. O Sr. Brennan? Ahahahah. Ahahahah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Você é bom cozinheiro, Desculpa. Obrigado, Sanfiche. Puxa, esse cheiro. Bom, não é? Ei, Monty. Ah, 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 ah. Oi. 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 Oi, Sugar. Como é que vai a perna? Está melhorando. Olha, Sr. Osh, o Sr. Brennan acha que conseguiu contratar o melhor domador de cavalos desta região. O que tem a dizer sobre isso? Sim. Que é melhor cuidar bem dele. E quem é, hein? Olha, um Austin baixinho, naturalmente. Depende do que se considera um bom domador de cavalos bravios. Eu já vi o baixinho matar alguns deles, mas, afinal, sempre achei mais piedoso matar com um tiro do que matar os bichinhos de tanto cavagar neles. Não está com fome? Não, estou muito cansado para comer. Ah, olha, você não comendo, você ficará fraco. É? Eu sei, mas ele cozinha muito bem. O cachorro sabido. Ah, então, Sr. Osh, por onde é o Dom? A gente te viu para cá? Ah, na fazenda Barras Cruzadas. E como era o cozinheiro? Não tão bom quanto você. É. É verdade. Vocês estão vendo? Não estou acostumado a ir dormir sem comer. Quando estiver passando fome, comerá. Ninguém tem coragem de lhe dizer? Ao cozinheiro? Devia saber que não. É. Então, só há uma coisa a fazer. É. 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 Agora vou pegar um espiado! Vocês me pegam! Me largue! Põe-me no chão! Mamãe me mandou! Vocês me pagam! Não há nada que eu fizeram a mão em vocês! Mamãe sempre me mandou ficar longe da água! Não há nada que vocês me pagam! Bravinho, hein? Então você é o domador, hein? Deve ter mesmo uma boa vida! Domei tudo o que apareceu até aqui, menos este tordilho! Depois pode ficar com ele como mascote! E acha que vai durar tanto tempo assim? Ei, não quero uma ajudazinha? Nem um pouquinho! Se mudar de ideia... Onde é? Nem vai nos montar. Ele é um gato, não! Acho que é cavalo de Barba a gente. Isso é um chip, mas... Tiago! Se essa carroça for difícil para você, eu posso dar um jeito de arranjar a cadeia de balança do Sr. Brenner. O que é que você quer? Deixe um rolo aqui. E deixe o resto, seguindo a linha. A turma disse que você serviu com o General Hooker durante a guerra. É verdade. Adotei também o nome dele. Joe Hooker. Sou eu. Bons tempos, aqueles. É verdade. Sabe, em 1963, eu estava com o General quando ele comandou o exército de Cumberland, na colina dos missionários. Eram bons tempos. Precisa de mais alguma coisa? Não. Até logo. Até logo. Eram bons tempos. Parece que a vida acabou para ele. Deve ter acabado mesmo, fazendo cercas. Estilhe. 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 Não, não, não. O que foi, amor? 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 O que, amor? O que foi, 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 amor? O que, 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 amor? O, amor? O que, amor? O que, amor? O que, amor? O que, amor? O, amor? O que, 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 amor? O amor? O que, amor? E quem é? O que, amor? 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 E, amor? O que, 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 amor? E, amor? O que, 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 amor? E, amor? O que, 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 amor?